Oi pessoal, 8 horas 54 minutos, estamos ao vivo no Caixara aqui esse ano de 2022, retomada de tudo, realizou seu primeiro campeonato de futebol feminino e sabe quem tá aqui do meu lado? A Maiana, ela ficou em terceiro, o time dela ficou em terceiro, mas ela foi a artilheira do campeonato. Maiana, boa noite, tudo bem com você? Tudo. Quantos anos você tem? Eu tenho 11. Quanto? 11. E fez 7 gols nessa temporada, é isso? Sim. Como é que foi pra você 7 gols e viu tão nova de artilheira assim? Eu não ouvi. Como é que é pra você tão nova já sair com título de artilheira? É muito legal a sensação de estar sendo artilheira do primeiro campeonato feminino aqui no Caixara e estar incentivando mais meninas a jogar futebol. Tá certo, viu? É o que você quer fazer, é o que você gosta? Sim. Tá certo, e aqui no Caixara você tá encontrando esse suporte? Exatamente. Obrigado, viu e parabéns. De nada, tchau, uma boa noite. Essa artilheira do campeonato, enquanto o Espaço Laser, que ficou em segundo lugar, tá recebendo a sua premiação nesse momento. Os patrocinadores também estão sendo, recebendo essa placa. Eu vou falar rapidamente com o Gustavo Cambaúva, presidente do Caixara. Cambaúva, boa noite. Você deve estar feliz toda a vida porque foi um sucesso esse primeiro campeonato de futebol feminino do Caixara, né? Boa noite. Boa noite, gole. Boa noite, amigo da Central de Notícias. E uma boa noite especial à família Caixarense. Sem dúvida, é uma alegria, não do presidente, mas é uma alegria de toda a família Caixarense, prestigiar aqui e participar hoje do futebol feminino. Eu vou pedir para o Lucas colocar imagens aí dos jogos e tudo mais, porque além da premiação do campeonato feminino, primeiro campeonato feminino de futebol, hoje também vai ter para o pessoal, para os homens vão ser premiados hoje. Mas a finalíssima é no final de semana, ou seja, hoje tem muita coisa acontecendo no Caixara. Amanhã tem jogo do Brasil e tem jogo também com telão na Rua Verde do Caixara. No sábado tem a final do segundo semestre, ou seja, é evento para a família que não acaba, né? Sem dúvida. Casa cheia, quinta, sexta, sábado. Hoje estamos tendo aí a premiação dos terceiros e quartos colocados. Meríngio, vermelho, infantil, faixa B, faixa C, faixa D, em especial as mulheres. Após teremos ali banda na Rua Verde, amanhã teremos telão para o jogo do Brasil. E no sábado, o grande espetáculo. É a chopada, é esperado mais de 4 mil pessoas no clube. E o que nos motiva é esse, é trazer esporte, lazer e diversão para toda a família caixarense. Obrigado, Gustavo, e parabéns. Nós que agradecemos, é sempre um prazer receber você aqui para cobrir esse grande evento. E a família caixarense agradece a você e a toda a felicidade do mundo. Um abraço. Desta aí para o pessoal do Espaço Laser, que ficou em segundo lugar. Ó, enquanto está tendo a premiação aqui, o Lucas está mostrando. Ele vai cortar para imagens e vai mostrar que os outros campos aqui do Caixara estão acontecendo jogos que o presidente se referiu agora há pouco. As faixas, B, C, faixa especial, está tendo disputa de terceiro e quarto lugar nos outros campos neste momento, inclusive aqui no Caixara. Agora sai o pessoal do Espaço Laser e você vai acompanhar a premiação do primeiro lugar. Afinal, foi o pessoal, o time da Casa da Sexta Básica foi a campeã, venceu o jogo por 1x0. Isso que é legal. Viu? O que está tendo de evento hoje aqui é demais. Eles estão fazendo festa mais um pouco e já a gente vai mostrar para vocês a festa da Casa da Sexta Básica que ficou em primeiro lugar, venceu o jogo por 1x0. Ou seja, é muita festa para uma noite só e como eu estava dizendo, tem hoje, amanhã, você que quer conseguir o jogo do Brasil num ambiente super bacana, venha para a Rua Verde do Caixara amanhã, sexta-feira. No sábado a gente volta a se encontrar, porque tem a finalíssima do segundo semestre de futebol masculino, tem também a chopada, a famosa e tradicional chopada a gente mostra para você. E agora o pessoal da Casa da Sexta Básica entra. Entra para comemorar. Enquanto o pessoal comemora, vocês estão vendo aí? Eu estou aqui com a Cléo Furquim, que é uma super entusiasta desse empoderamento. Lucas, pode mostrar a festa, já já a Cléo aparece. Cléo, eu posso dizer que se tem alguém muito feliz, é você também que sempre lutou. Posso dizer o empoderamento como um todo, mas ver um primeiro campeonato de futebol feminino, acho que te ente de orgulho. Boa noite. Boa noite, boa noite pessoal todo que está ouvindo aí a Central da Notícia. Boni, você primeiro de tudo, parabéns por essa cobertura. Queria parabenizar o Caixara, né, por essa iniciativa. Realmente você falou uma coisa que me é muito caro, que é ver mulheres nos espaços de poder e onde ela quiser, né. Então eu falo assim, que é uma festa realmente a gente ver. Não só as meninas, né, que estão aí, você viu que elas batem o bolão, mas vê também as mães, né, que estão aqui presentes, fazendo parte. Então pra mim é uma alegria realmente. E o Caixara ser pioneiro aqui no clube, né, nessa gestão, de fazer esse campeonato e abrir frente, porque agora vão aparecer mais jogadoras, outras mulheres vão se sentir incentivadas a participar. Então, parabéns ao Caixara. Seu, enquanto o Lucas está mostrando aí, eu estou aqui com a Cleo, vou pedir para a Cleo ficar aqui comigo. Qual que é o seu nome que você quer falar? Meu nome é Clara Regina. Como? Meu nome é Clara Regina. Ana Clara, o que você achou de participar desse campeonato? Está com medalha, deixa eu ver. Você ficou em segundo lugar, mas é a mesma coisa que o primeiro. Exatamente. Praticamente, ó, em segundo lugar é top 2. É top 2, a gente é top 2. Como é pra você ver no clube, ter todo esse suporte pra fazer o que você gosta e tudo mais? É meio que, tipo, meio difícil, porque tem algumas que levam a atração da bola com vento e outras que correm mais rápido do que eu. Mas, tipo, é, tipo, concentração, tipo, meio, né? Viu, você gosta e está decidido. É futebol que você quer praticar. Bom, eu gosto e eu vou jogar até o fim. Tá certo. Parabéns e sucesso pra você, viu? Cleo, bacana demais. Vamos virar aqui pra gente poder aparecer isso, Cleo. Por favor, vem cá rapidinho. Só pra gente poder registrar, Cleo Furquinha aqui. Viu, bacana ouvir isso de uma criança. Eu conversei com a artilheira de 15 anos, 7 gols e falou que é isso que ela quer também, que vem juntar com o que você disse, lugar da menina, da mulher, é onde ela quiser. É, exatamente, né? Porque a gente vê que essa criançada vem ocupando o espaço, vem fazendo, né? É, fazendo, né? A gente vai vindo pra dentro desse espaço, onde antes a gente só via homens, né? Isso é uma quebra de paradigmas e é uma coisa legal de se ver. Olha aí a meninada comemorando e as famílias dando apoio, que é o mais legal, né, Bônus? Exatamente, agora tá aí a casa da cesta básica levantando a taça e fazendo a festa campeã 2022, esse primeiro campeonato do Caixara. Campeonato feminino de futebol. Gosto muito, vejo com muito apreço. É fácil das palavras da Cleo, as minhas e acredito que a sua também, que tá acompanhando isso, porque é isso que a gente tem que apoiar. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, onde quiser e como puder, desde que seja pelo lado certo. E tá aí as meninas da casa da cesta básica comemorando esse primeiro título de muitos campeonatos que, se Deus quiser, virão, porque, como bem disse a Cleo, esse é o primeiro. Agora não para, ano que vem tem mais. Sábado encerra, sábado agora encerra a temporada de futebol esse ano, mas pode ter certeza, ano que vem vai ter de novo, porque a mulherada gostou. Ah, vou ter que falar, falou tudo bem, vou ter que falar. Ainda mais campeã. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Filho, como é que é ser campeã do primeiro campeonato de futebol feminino? É uma emoção inexplicável, porque a gente não esperava por isso. Filho, e como é que foi você jogando? Ah, eu sempre gostei de jogar. E foi uma realização participar desse campeonato. Filho, e ano que vem? Vai lutar para ter de novo? Com certeza. É futebol? É futebol. Vamos que vamos, obrigado, viu? Imagina, amor. Isso que é legal, está todo mundo feliz. E é nesse clima de alegria, de comemoração, que a gente encerra essa transmissão, viu? Vou repetir novamente o que disse a Cléo Furquim. Lugar, igual que é um, o seu lugar é onde você quiser. Fazendo o que você quiser, do jeito que você quiser, como puder, dentro da lei. A gente se encontra, boa noite, ó. Final de semana está só começando, amanhã é sexta-feira. Está cheio de coisa para você. E tem jogo no Brasil, inclusive aqui na Rua Verde do Caixara. Fique bem, a gente se encontra. Parabéns à Casa da Sexta Básica, campeã do primeiro campeonato feminino de futebol do Caixara Clube de Aú. Boa noite, gente.